tudo bom meus amigos? como é que estão? meu nome é Darlon Cursino da Darlon Cursino Produções fundador desse canal no youtube e quero hoje trazer um suco, um refresco de baunilha pra mim é novidade e esse aqui é o segundo que eu tomo ele é da sabor baunilha com limão o outro que eu provei não lembro se tinha limão mas era provavelmente do limão não precisa de atenção então vamos experimentar eu não vou falar muito do outro que eu experimentei vou falar desse vamos abrir aqui e vamos botar num copo um pouquinho porque se for lugar o outro eu quero experimentar com dois tipos de leite o leite de caixinha e o leite em pó ele tem um cheiro um aroma o pó dele de baunilha mas é um lembra muito me faz eu me lembrar muito de um iogurte de um creme por isso que me veio a idéia de provar ele com leite não diz aqui o modo de preparar né geralmente diz ah não diz aqui sim misture com aliás misture os conteúdo desse envelope em um litro de água gelada mexa em até dissolver já vem doce bom aqui tá dizendo com água né vamos ver então vamos primeiro tomar um gole d'água não é gelada mas vamos ver pegar nossa porcaria útil vamos mexer e o vizinho tá vendendo a moto dele passou o dia inteiro com essa moto incomodando fez mais viagem que moto de entrega tá bom vamos experimentar é é ele lembra muito um 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 oogurte por causa do da baunilha fechar aqui que é melhor lembra muito mas é um suco que por opção ou por na vontade eu não bebo apesar de eu gostar de baunilha mas esse suco com água eu não gostei não é que eu não gostei até eu tomo tomei o copo inteiro né mas não é como se fosse um de laranja ou de outra fruta né vamos vamos experimentar agora com o leite em pó pegar o primeiro aqui o suco o suco derramar um pouquinho menos porque ele é só 25 gramas vamos pegar agora com a colher e vamos pegar o nosso leite em pó um pouquinho vamos bater bater até que a nossa porcaria hoje tá sendo bem útil o cheiro o cheiro já ficou o aroma já ficou com um cheiro de creme mais acentuado do que o primeiro vamos bater vamos bater porque o leite ele em pó ele em pedra vamos ver vamos ver não não o suco com água foi mas esse aqui não ficou um gosto de de pó de pó não de ficou ruim não dá para descrever vamos agora com o leite de caixinha vou botar bastante vou botar bastante vou botar mais aqui vou botar mais aqui esse não ficou tão cheiroso como o outro ali vamos mexer e esse aqui tá gelado ficou mais denso também vamos ver vamos ver hum esse ficou bom e esse aqui esse aqui esse aqui ficou bom com leite de caixinha ficou bom parece uma batida parece um yogurt lembra lembra muito aquele que até vou fazer mais um pouco pra não ir fora também né lembra muito aquele do que eu trouxe do hospital alguns dias atrás aí a filma ficou ficou excelente então o o com o com leite em pó não ficou bom o nosso suco de baunilha não ficou bom e com água não eu acho que até dá para fazer uma cobertura de creme uma uma vou procurar eu comprei cinco porque eu gosto de baunilha mas eu eu ocupei um fiz uma um litro d'água né é bom né mas aí eu penso assim não vou fazer vou pegar os outros quatro e vou fazer com 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 leite vou cimentar até onde ficar bom mesmo né e eu acho que isso aqui se botar banana fica melhor ainda vou usar ele para batida não tomo muito batida mas né acho que deu hum ai esse ficou bem bom ah ficou ótimo Botei fora alguma coisa Então Esse suco aqui De baunilha com leite Ficou Um espetáculo Já não posso dizer com leite de pó Que ficou horrível E nem com água Que eu particularmente não gostei Mas de repente tem quem goste Mas com leite Ficou excelente Formidável Então é isso aí gente Vou tomar uma angolinha aqui E vou ficando por aqui